Fala tio Chico, beleza? Um beijo E aqui a Honda e a Yamaha predomina, muito mais a Honda Sim Só que eu estava em busca de uma moto, para comprar uma moto um pouco mais alta E a XR é 3 meses a 1 ano para entrega e assim também a CB300F E vieram com a história de dar um sinal e aguardar a moto Então, obviamente, não concordo também com isso, assim como você também não concorda E eu acabei indo para, pesquisando, pesquisando e adquiri uma G310 da BMW, GS A concessionária mais próxima da minha cidade aqui está a 400km Que é na capital Cuiabá E adquiri a moto há 2, 3 meses quase E já estou pensando em fazer um upgrade para a F850 de Venture Fiz o test ride nela Moto absurda, de confortável, moto muito tranquila, de conduzir inclusive E gostaria de saber a sua opinião Se a F850 de fato é uma boa opção Amiguinho, você acabou de comprar a moto Você acabou de comprar a moto, Fih Você já quer fazer um upgrade Eu sei que você deve ter dinheiro Você deve ter condição Mas, ainda assim Por que você não fica com essa moto, amiguinho? Olha, vende nos melhores pet shops do Brasil Fufu Mentol Presta atenção Ouça esse conselho das organizações Sepúlveda Presta atenção Você está empolgado com os últimos lançamentos motociclíticos do mercado? Seu Fufu está formigando Querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova? Pois seus problemas se acabarão-se Chegou o Fufu Mentol Desenvolvido sob o formato de supositórios O Fufu Mentol vai acalmar o seu Fufu Com o extrato de babosa e caninha do brejo Ele vai relaxar o seu Fufu E você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova Fufu Mentol Mais um produto das organizações Sepúlveda Sempre pensando em você A Associação Protetora das Hemorroidas adverte Este produto é prejudicial ao DRE Presta atenção, amiguinho Essa aqui é a versão trozoba com ponta de eletrochoque Para você usar constantemente Porque todas as vezes você quiser comprar uma moto Eu sei que você deve ter dinheiro, tá? Mas é a síndrome do Fufu formigante Que lhe impede de botar a consciência para funcionar Então esse eletrochoque, essa ponta eletrochoque Entendeu? A eletromagnética de eletrochoques Você vai constantemente... Você tem que continuar usando durante o dia, tá? A versão trozoba, que é a versão mais potente para você Porque você acabou de comprar, velho Eu ia indicar para você a versão light Que é essa versão aqui do Fufu Mentol Mas você está na síndrome aguda A sua síndrome do Fufu formigante está aguda Está muito forte Então é para você a versão trozoba Mas eu sei que como você vai fazer cagada Então eu vou te indicar Vai no melhor pet shop aí da sua cidade Porque as organizações Sepúlveda Elas só vendem isso aqui no pet shop, tá? Aí você vai no pet shop Compre a versão light Compre a versão trozoba E faz o Megazord Que é a versão Power Blaster Megazord Que você vai usar constantemente durante todo o dia Você só vai tirar a noite para dormir Entendeu? E aí é para você usar no trabalho No dia a dia Montado na moto A versão Megazord, tá? Que é essa versão aqui A trozoba com ponta de eletrochoque O eletrochoque vai continuar funcionando Sem problema, tá bom? E a versão light Você não vai comprar a moto Então o que eu lhe indico, André Usa a desgraça da moto que você comprou Demônio Para que você vai comprar outra moto? Você comprou, não decidiu? Usa 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 pelo menos aí Usa por um ano, dois Depois você troca Você vai entender como é que é a moto E aí você vai entender como é que funciona Você vai ver os pontos positivos e negativos E vai entender mais Aí depois que você entender como é que funciona Pô, é isso aqui Aí você vai para uma maior Entendeu? Você já gastou o dinheiro, já comprou Você já quer trocar por outro Você vai perder dinheiro Ah, mas você tem dinheiro Não interessa Mas usa a desgraça da moto Você comprou, amiguinho Não vende não Você vai perder dinheiro Porque Por mais que você tenha dinheiro Mas você vai perder dinheiro Entendeu? Eu não recomendo não, tá? Fica com a moto A moto é boa Vai usar Usa Tá bom? Mas compra a versão trozoba logo Com a versão light Que você vai passar rapidinho Essa vontade A síndrome do fufu formigante Tá bom? Faz isso Que você vai ver que resolve Azia Eu fico com azia com isso O André Se você levar para o coração Não tem problema não Entendeu? Porque a ideia é perder inscritos mesmo Viu André? Um beijo para você Próximo aqui que me mandou um pix Foi o Eric Um beijo Eric Eric é o amiguinho da geração Z Um beijo Eric Um cheiro para você O que? Ah, obrigado Aqui, ó A produção sempre rápida Me mandou aqui o Eno Entendeu? Eno, patrocina nós Entendeu? Porque aqui quando eu recebo essas mensagens Eu fico com azia Entendeu? Me dá azia de verdade Me dá um incômodo Entendeu? Estomacal Então, ó Eno, patrocina nós É dinheiro certo Eno, patrocina nós